O torcedor azulino está acostumado a ver os profissionais correndo em campo para chamar o atleta a entrar durante a substituição desejada pelo treinador ou quando algum jogador sente algo dentro de campo, mas o cuidado deles com o elenco vai muito além. Ao todo, são três profissionais do departamento. Em Paralpebas tem dois, José Hamilton ou Bombinha e Jefferson Ramon, que são os responsáveis por aplicar a injeção, fazer curativos e também administrar a medicação para os jogadores. Bem pessoal, nesse momento a gente está aqui no pré-treino. O que a gente está fazendo? Preparando o material para a gente levar no treino. Eu, a Milton Bombinha e o Ramon. Então, o seu recebente aqui a gente faz o isotônico, né? Que é para manter o pessoal bem ativo na hora do treinamento. E aqui é o nosso material, que é o material nosso para um pronto atendimento, né? Na parte, quando tem algum acidentado dentro do campo. Então, aqui nós levamos tesoura, nós levamos aqui o ice, que é o gelo seco. Aqui nós temos aqui o Coban, que a gente faz uma proteção no jogador, em qualquer membro da nossa equipe. E aqui alguns medicamentos que na hora a gente tem que usar, mas não só o analgésico. Isso aqui é uma bolsa térmica. Aqui vai isotônico, já preparado, para dentro do campo, né? Quando o pessoal querer se hidratar, precisar hidratar, está tudo aqui. Isotônico. Esse aqui é o material que a gente usa aqui, que a gente vai preparar já, já nesse exato momento. Então, é isso. Então, geralmente é isso que normalmente te leva no treino. E aqui, né, o material de hidratação. Aqui tem o recipiente que a gente está guardado, tudo com gelo, bastante, bem saudável, né? E outra coisa, tudo feito na hora, para não ter o problema de deixar a hidratação ficar muito quente, ficar fora do tempo. E aí você pode passar mal o jogador e ter um problema no estômago. Então, tem que ser tudo feito na hora. Tá bom, pessoal? Mais ou menos assim. O enfermeiro Ramon explica como é o processo durante os treinamentos nessa pré-temporada. Bom, é... A gente chega no estádio, os atletas chegam e a gente vem junto. A gente vem com todo o aparato, água, isotônico, bolsa de medicação, bolsa de massagem. Eu e o bombinha na questão da enfermagem. E é isso aí. Os atletas treinam, depois dão uma parada, a gente hidrata, traz o isotônico. Depois tem a movimentação deles aí. Caso algum atleta se machuque, a gente vai e dá o suporte no que precisar. E é mais ou menos assim que funciona a nossa parte da enfermagem dentro do clube. E é mais ou menos assim que funciona a nossa parte da enfermagem dentro do clube.